O homem que diz tô não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz tô não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz tô não é Porque quem é bisco é não sou O homem que diz tô não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu não vou Que eu não sou ninguém de ir Nem conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor É na manhã de não vamos Vai, 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 vai E a fita do terreiro lá Joe, não sei Mas o sonho não te falou True, o quê? Aquilo que tinha que dar pra não ter Por isso, nisso, ficou só assim Se fala de ossanha Respeito na manha Vem se daqui não cumpriu Se fala até apanha Da vida corrida Bonita, estranha No jogo do amor É sério E você pede ou ganha Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Eu não vou Vai, vai, vai Eu não vou Que eu não sou ninguém de ir Nem conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor É isso mesmo, senhoras e senhores Pode ficar à vontade Pra ficar em pé Quem quiser, you know Claro, sem atrapalhar O campo de visão Do próximo Desde já Muito obrigado Pela presença De cada um de vocês Deus abençoe a vida E o caminho De cada um de vocês Certo? Muita treta Pra Vinicius de Moraes Salamá Salamá Esse universo anda Meio bagunçado Meio conturbado Precisamos emanar Energia de amor Aquecer o coração De cada um de vocês Você que passa Por uma situação adversa Problema financeiro Amoroso Espiritual Tenta aquecer Seu coração Ele vai dar Direção pra você Ok? Levanta sua cabeça Existe espíritos E luzes justiceiras Que vai tirar o mal Desse universo Precisamos de Amor Vem comigo vocês Amor De novo Amor Não tô ouvindo Amor Eu venho de longe Eu vim Não sei Mas nem de onde eu vim Sou filho de rei Mas tanto lutei Parceiro que eu sou Eu sou nego de cor E tudo é só amor Em mim Tudo é só amor Para mim Chegou a gordão Mas amar é sofrer Mas amar é morrer De dor Chegou meu senhor Sarava Chegou a gordão Chegou meu senhor 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 Em sete cores Sua cor Sete dias Para a gente amar Amor Chegou meu senhor Se consiste em ser o que tem, porém Fato triste, os moleques vêm Querem fumar, diz que o uísque Camisa do Talina Uma moto muito louca, vira o kit e pega a mina Desciam seus olhares pelo ouro prata Os que não tem dinheiro, veste só bagulho pirata É chapa, tá forte no estilo e alma fraca E esse consumismo sempre é quem os mata Vai buscar um lugar que possa ser feliz Só se entregar por inteiro Que o resto pode fluir Só se entregar por inteiro E o resto vai buscar um lugar Que possa ser feliz E, 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 e Legenda Adriana Zanotto